E quando ele falou de propriedade privada ali, existe uma confusão também que as pessoas acham que o meu carro e a minha casa serão tomadas pelo Estado. Não é isso. Não, não é isso, não. É a ideia de que se você tem três apartamentos, dois deles vão ter que servir para as pessoas morarem. Ah, é? É, porque uma pessoa precisa ter três apartamentos. Para alugar é uma grana. Exatamente. Cora bolas. Mas a ideia central é que toda pessoa tenha a garantia dessa dignidade, que tenha a possibilidade de acessar a moradia, ter um carro, ter um telefone, você não vai perder sua roupa do corpo, você não vai ser obrigado a cortar o cabelo igual o Kim Jong-un, tá? Isso não vai acontecer. Porque tem essa ainda, né? Eu não vou poder ter cachorro, porque eles comem cachorro na Coreia Popular. Saiu uma notícia outro dia. Eu vi, eu vi. Os pets foram proibidos na Coreia Popular. Fonte, não foi preciso. Mas aí você tem isso de as pessoas confundirem. Você vai ter seus objetos. Você vai ter as suas coisas. Isso, o questionamento não é esse. Mas a nossa ideia é poder criar uma sociedade que todo mundo tenha a possibilidade de acessar essas coisas. Eu posso ter uma mansão? Uma puta piscina? Isso me fode, né, porra? Mas a ideia é assim, a ideia central é que as pessoas tenham moradias que sirvam para elas e que elas possam usar, por exemplo, espaços como uma piscina, um clube, de forma coletiva. Tem uma cidade no Brasil que foi construída com essa perspectiva, que foi desvirtuado rapidamente. Brasília. Ah, sim. Por quê? Porque o Oscar Niemeyer era comuna. É tudo feio lá. A estética soviética é muito triste. Tem que deixar uma coisa mais alegre. Ah, triste é o ir para a espelhada da Faria Lima, que é tudo legal. Aquilo ali é lindo. Ah, pelo amor de Deus. Vamos combinar melhor esse país, como é que ele vai ser. A gente pode fazer um meio a meio, né? Um bloco de moradia soviético com paredes espelhadas. Pode ser. Pode ser, pronto. Chegamos a um consenso. Tá, e os prédios têm que ser um diferente do outro também, né? Todos iguais é muito triste. Não é. O ano em Brasília, tu não sabe em que quadra tu tá, mas é sempre igual. É, então. Mas você já reparou que nas quadras ali em Brasília tem uns clubes locais ali. Sim. Que tem uns parques e tal. O Niemeyer, quando ele projetou Brasília, ele pensou nessa questão. É, mas aquilo é triste também. Na utilização, é que aí depois o bagulho foi degrincolando, né? É, então. É porque aquilo ali foi sendo privatizado ao longo do tempo e impedindo o acesso. Mas a ideia é que as pessoas tenham seus espaços de habitação, que elas possam compartilhar dos espaços coletivos, de clubes, teatros, cinemas, que é, tipo, é isso. Por que uma pessoa precisa ter um cinema em casa? Vilela tem um cinema em casa. Tem? Tem. Vilela tem um cinema em desuso ainda. Aí, ó. Tem um monte de lona, né? Vamos socializar esse cinema. Tem que socializar esse cinema. Mas é isso. É criação de espaços públicos que as pessoas possam usar, de refeitórios, de escolas, que são atividades que a gente exerce em sociedade, né? Que a gente exerce. É muito mais legal você pegar uma piscina com os amigos, o que você pegar. Você pode até pegar sozinho, né? Não tem problema. É bem melhor. Sozinho. É. O contexto. Aí vai depender de cada circunstância. Como um bom materialista histórico, eu vou dizer, depende de cada circunstância histórica. Mas é isso. Basicamente é isso. Mas se numa sociedade comunista eu começar a fazer muito sucesso, sei lá, como um comediante, ganha muita grana na sociedade comunista, ganho lá meus... Putins, sei lá. São meus Putins. Caralho, era essa. Vladimir Putin comunista. Saiu, vazou. Sei lá. Não, não é. Eu ganho meus Leninzinhos lá. Pode ser. Gostei, gostei, gostei. E aí eu compro uma mansão com uma piscina. Vai vir um general falar, o pessoal vai tomar banho aí também. Não, não. Pode vir. Exatamente. Cado um apito. É. Já vem uma tropa, né? Não, esse aqui é meu quarto. Pode entrar três famílias pra habitar aqui dentro. Faz aí e tal. Não, não seria isso, né? Porque não existiria nem a construção, proximamente, de mansões, né? É? É, porque a ideia é que as pessoas tenham habitações pra morar e tem muito espaço público pra que elas possam utilizar. Por que alguém tem uma piscina em casa? Porque é bom pra caralho. Porque é bom pra caralho. Mas porque não existe esse espaço de utilização em todos os lugares. Porque a gente é ensinado isso, né? De que a gente tem que ter esses instrumentos de lazer de forma privada. Pra gente só, né? E pra mais ninguém utilizar. Mas eu entendo que seria legal se você tivesse várias piscinas pela cidade aí. Mas eu quero ter a minha também. A gente vai ter que conversar, Petrinho. É isso. Eu não tô mais gostando tanto desse negócio. O meu divisor de águas foi a piscina. É, é isso. Eu tava indo contigo até agora. Literalmente, né? Eu tava entendendo tudo até agora. Perdi agora, né? É isso. E o cineminha em casa é bom também. Pô, é gostoso. É gostoso. Se cada um tiver uma piscina aí na sua casa. Pode ser. Pronto. Pode ser. É isso. Tanto casa pra... Pronto. Mais uma vez aqui, ó. O materialismo acontecendo. É isso. Minha piscina, minha vida. Porra, bom demais. Imagina meu cinema, minha vida. Caralho, bom demais. Não, 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 não.